Antigamente, investir em imóveis era só comprar na periferia e esperar pela valorização. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a construir uma renda passiva de R$ 5 mil a R$ 10 mil por mês através de investimentos em imóveis. E no vídeo de hoje o assunto é valorização, sendo que eu fui inspirado a gravar esse vídeo por causa de um e-mail que o Jair me mandou. O Jair é um investidor lá de Uberlândia e nesse e-mail ele nos conta a história de três amigos dele que investiram em imóveis há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, comprando um imóvel e comprando imóveis por valores extremamente baixos, sendo que hoje em dia esses imóveis valem uma fortuna. E eu quero deixar claro que antigamente isso era mais possível de acontecer. Você comprar imóveis por valores extremamente baixos e esses imóveis se valorizarem incrivelmente. Nesse vídeo você vai conhecer três dessas histórias. E eu quero ressaltar que eu tenho trazido alguns vídeos com o assunto da valorização, de como é possível investir em imóveis visando os imóveis se valorizarem para você ganhar um lucro através dessa valorização. Mas existem outras estratégias que eu, Rafael, prefiro usar na hora de investir em imóveis que dão mais controle para nós. Esses vídeos aqui servem para mostrar e para provar que os imóveis têm potencial incrível de valorização. Isso é uma verdade e muitas vezes você deve sim contar com essa valorização. E eu quero deixar claro que essas outras estratégias, eu explico elas em um e-book que se chama Como lucrar investindo em imóveis. Eu vou deixar esse livro ou eu vou deixar o link para você ter acesso a esse livro aonde eu explico essas outras estratégias aqui na descrição do vídeo. Então chega de introduções e vamos contar essas três histórias que o Jair me contou nesse e-mail. Sendo que essas histórias aconteceram lá em Uberlândia, Minas Gerais. E essas três histórias têm uma coisa em comum. Essa coisa em comum é que foram trocados bens de consumo, bens que normalmente são passivos e esses bens foram trocados por um ativo e no caso aqui o ativo sempre foi um lote, sempre foi um terreno. Sendo que essa primeira história é a história de um ex-colega do Jair que esse ex-colega ele trocou uma moto por um terreno. Sendo que há 30 anos atrás isso aconteceu. Então imagina você pegar uma moto que vale hoje em dia 5 mil, 10 mil reais e você trocar essa moto por um terreno. Então no caso, esse terreno poderia ser comprado por 5 mil, 10 mil reais há 30 anos atrás. E é claro que há 30 anos atrás a moeda era diferente, nós tínhamos outra moeda, cruzeiro, cruzado. Não me lembro, eu não vivi essa época, então nessa época eu estava recém-nascendo. Hoje em dia eu tenho quase 30 anos. Mas o que aconteceu é que esse terreno era um terreno na periferia e esse terreno foi ganhando infraestrutura. Ou a região onde estava esse terreno foi ganhando infraestrutura a ponto de que hoje em dia um lote nessa região, naquele mesmo terreno, ou, vamos lá, esse terreno que foi trocado por uma moto, hoje em dia ele vale entre 400 mil reais e 500 mil reais. Olha que interessante, você pegar um bem que vale entre 5 mil e 10 mil reais e comprar um terreno, trocar por um terreno que hoje em dia está valendo entre 400 mil e 500 mil reais. Interessante, né? Vamos agora para a segunda história que o Jair nos contou no e-mail, sendo que essa segunda história também é de um ex-colega dele, sendo que esse ex-colega, ele pegou um telefone que antigamente valia bastante. Antigamente, há 25 anos atrás, não existiam muitos telefones, você tinha que comprar o telefone, você tinha que comprar uma linha, não era nada barato ter um telefone, mas ele trocou um telefone ou uma linha telefônica, que naquela época, eu repito, tinha mais valor do que tem hoje em dia, ele trocou isso por um lote, sendo que esse lote também se valorizou, também a região também recebeu infraestrutura, a ponto que hoje esse terreno vale cerca de 300 mil reais. Interessante, né? Vamos agora para o caso número 3, e nesse caso aconteceu com um vizinho do Jair. E esse vizinho, ele comprou, na verdade ele trocou um Voyage, que estava usado já, não era um Voyage novo, ele trocou um Voyage há 30 anos atrás, por um lote que, hoje em dia, esse lote vale cerca de 450 mil reais. Então, olha só, vamos tentar repetir aqui um pouco do que eu estou falando. O que eu estou falando é que, antigamente, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, era possível comprar terrenos por valores extremamente baratos. Hoje em dia, existe ainda algumas situações onde você consegue comprar terrenos baratos, por exemplo, em novos loteamentos. Então, quando um loteamento novo é feito, você ainda consegue comprar, hoje em dia, terrenos baratos e que, provavelmente, com o passar do tempo, vão se valorizar. Agora, antigamente, os imóveis valiam bem menos. Antigamente, de fato, era possível com 5 mil, com valores atuais de 5 mil, de 10 mil reais, você comprar um terreno que, hoje em dia, vale 400 mil, 500 mil reais. Aqui nessa história, ou nessas três histórias que o Jair nos contou, esses colegas e o seu vizinho, eles trocaram moto, trocaram telefone, trocaram um Voyage antigo por terrenos, sendo que esses terrenos se valorizaram a ponto de, hoje, valerem cerca de 400 mil reais, 300 mil reais e 450 mil reais. Então, esse vídeo aqui é para te mostrar que existe, sim, a valorização dos imóveis. E se você tiver aí tempo para esperar esses imóveis se valorizarem, você poderia, sim, comprar terrenos baratos, comprar terrenos em regiões de periferia para esperar eles se valorizar. E aí você vai precisar de 5, 10 anos para que eles se valorizem. E eu repito que essa estratégia de valorização é apenas uma das estratégias de investimento em imóveis. E eu repito que existem dois tipos de valorização. Eu já falei isso em outros vídeos. Existe a valorização macroeconômica que acontece em todo o Brasil por causa de fatores macroeconômicos. E existe a valorização microeconômica que acontece em regiões que não têm muita infraestrutura e que, com o passar do tempo, vai vir pessoas novas para morar nessa região e vai vir infraestrutura para essa região, para poder suportar essa nova população que chega a essa região. E aí, essa região vai se valorizando por causa dessa infraestrutura, por causa do valor que as pessoas veem em morar nessa região. Bom, pessoal, mas é isso então. Então, se você quiser entender melhor as outras duas estratégias que eu ensino para que você possa investir em imóveis com mais lucro e com mais consistência, a minha sugestão é que você baixe o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis, que é um e-book que eu desenvolvi para te explicar as três grandes estratégias para investir em imóveis com mais segurança e com mais lucro nesses investimentos. Para baixar esse e-book, basta clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. E, se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo a sua opinião. E também, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu que possa se interessar por esse tipo de assunto. Vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!